Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos na nossa nova aula de número 36 para vocês do oitavo ano. Bem, pessoal, hoje nós vamos conhecer o Kung Fu. O Kung Fu é uma arte marcial de origem chinesa, muito conhecida no mundo todo graças ao cinema e a um dos seus maiores divulgadores, o ator e lutador e produtor de cinema Bruce Lee. A origem do Kung Fu. O Kung Fu é a mais antiga de todas as artes marciais, é originária da China, sendo que o registro histórico mais antigo relativo ao Kung Fu data de 2674 a.C. A arte surgiu a partir da observação dos movimentos dos animais. A história do Kung Fu é misteriosa e mistura lendas com a realidade. A arte foi aprimorada e modificada devido a diferentes épocas e dinastias nas quais foi sendo estruturada. Estilos. Nesse contexto histórico, o Kung Fu acabou sendo aprimorado e a partir dele foram criados inúmeros outros estilos. Então vamos conhecer alguns desses estilos. O estilo águia, por exemplo, baseando nos movimentos da águia. Esse estilo é caracterizado pelo treinamento visando o fortalecimento dos dedos, o polegar, o indicador, médio e anelar. A técnica típica desse estilo toma o praticante, o especialista em torções. E a gente vê, né, atleta aí fazendo uma pose de águia, né, pessoal? Então a águia é aquele animal que ataca com as garras, né? Então alguns golpes devem ser imitando também, né? Estilo dragão. Baseado nos poderes incríveis do dragão, a técnica deste estilo remete a movimentos longos, coerentes e contínuos, sendo os ataques mais comuns com cotovelo, joelho, juntas, né, articulações e tornozelo. Estilo shi na. Shi na é um conjunto de técnicas que busca imobilizar, prender o adversário. E existem técnicas básicas e avançadas, como, por exemplo, o deslocamento dos ossos, né? Estilo bêbado. Técnica que utiliza chutes, semi-mortais, voadoras e rolamentos, e exige muita flexibilidade e agilidade, pois o praticante posiciona as mãos como se estivesse segurando um copo, tá? Estilo garça. Combina chutes, ataques perigosos e torções em movimentos extremamente ágeis. Estilo macaco. Baseado na força das pernas e nos saltos. Esse estilo tem como característica os movimentos que imitam os macacos, né? Ou a lenda do Son Goku, ou a lenda chinesa do Son Goku. E aqui nós vemos mais dois praticantes. Olha, esse daqui tá parecendo o estilo do louva-a-Deus, que nós vamos ver daqui a pouco também. E o estilo do macaco. Seguindo, estilo Shaolin do norte. Tem como característica os ataques agressivos, chutes altos, agilidade e rapidez. Então, existe um templo muito famoso chamado Templo Shaolin, na China, que é onde tem um grupo de pessoas que tem um treinamento muito árduo, muito rigoroso, né? Estilo leopardo. Os seus movimentos são rápidos e poderosos, com ataques em pontos vitais, utilizando punho semelhante a uma machadada. Existem ainda vários estilos, Shoe Lai, Fuchi, Wing Tsun, Fei Hukpai, Serpente Divina, Hong Gar, Louva-a-Deus. Muitos e muitos outros estilos de Kung Fu. As armas. No Kung Fu, podem ser utilizadas armas que normalmente só podem ser usadas por aqueles que já apresentam uma boa agilidade com as mãos. São inúmeras armas. É destacando-se, né? Facão San Tsekan, que são três cabos ligados por correntes. Espada Imperial, que é uma espada reta. Um bastão, uma lança. No caso aqui, um nunchaku, né? A prática busca desenvolver os reflexos, tornando-os cada vez mais rápidos. O equilíbrio da consciência mental e física para a defesa pessoal e a coordenação. A filosofia do Kung Fu e a cultura chinesa. Uma das principais filosofias que envolve o Kung Fu e que tem tudo a ver com a cultura chinesa é a busca pela harmonia entre as coisas. Por isso, muitos utilizam o símbolo yin-yang para representar essa arte marcial. É uma busca pelo equilíbrio perfeito, que faz com que os atletas trabalhem não só o corpo, mas também a mente. Se você já viu algum vídeo na internet que mostra um lutador de Kung Fu partindo um tijolo ao meio com um golpe certeiro, saiba que isso pouco tem a ver com força, mas sim com canalizar a energia da mente, dar-lhe poder de concentrar sua energia em uma única ação. Por isso, é possível partir um objeto duro. Sem essa filosofia, o Kung Fu não seria possível. Bem, gente, deixa eu traduzir algumas coisas aqui. É lógico que é necessário força, mas eu acho que o que o texto quer dizer é que apenas a força bruta não é suficiente para fazer algumas tarefas. E no caso dessa famosa tarefa de quebrar os tijolos, ele além de ter força, ele precisa também utilizar-se de uma técnica. Bruce Lee e Kung Fu. Sempre que se fala em Kung Fu, é impossível não relacioná-lo ao Bruce Lee. Ao menos aqui no Ocidente, é que o atleta e ator norte-americano foi o grande responsável pela divulgação dessa arte martial chinesa pelo mundo inteiro. Filho de chineses, mas nascido em São Francisco, nos Estados Unidos. Seu nome verdadeiro era Lee Jung Fang. Desde criança, atuando como ator no cinema americano e entre idas e vidas vindas da China, Bruce Lee alcançou o auge da fama com os filmes Hong Kong e Hollywood, onde em ambos ele apresentava o Kung Fu. As produções de Operação Dragão e A Fúria do Dragão vieram em seguida para coroar Lee como um verdadeiro representante dessa arte marcial. E assim como todo bom guerreiro, Lee teve um mentor especial, ainda na adolescência, quando apresentava comportamentos rebeldes, chegando a arrumar brigas e confusões no colégio. Foi o mestre Ip Man que transformou o comportamento de Bruce Lee aos 13 anos. Ele ensinava o Wing Chun do Kung Fu. Foi esse professor que ensinou ali que ele não precisava concentrar somente as suas forças para derrubar os adversários, mas sim ter concentração, foco e equilíbrio para usar a seu favor nos combates. E aqui uma foto dele bem jovem com seu professor, com seu professor Ip Man. No cinema, artes marciais, desde já há um bom tempo, são tema recorrente no cinema. Com diversos filmes que já foram feitos com o tema, é possível se fazer uma viagem pela história das artes marciais, das sangrentas rebeliões do passado até os dias atuais, por exemplo. Então vamos conhecer alguns filmes que trazem essa temática do Kung Fu, das artes marciais. E com Bruce Lee nós temos aqui os títulos em inglês, o The Big Boss, o grande chefão, o Punhos de Fúria, o Caminho do Dragão, com Chuck Norris, Operação Dragão e o Jogo da Morte. Com Donnie En, gente, é um ator já mais novo do que o Bruce Lee. Eu gosto muito dos filmes do Donnie En, eu acho bem interessante o Ip Man, eu gostei dessa série, conheci essa série que mostra o professor, mostra a juventude até a velhice do professor do Bruce Lee. E no Ip Man 4, o último filme da série, tem outros com outro ator, mas com Donnie En, o último filme da série já está o Bruce Lee fazendo parte, né? Se não me engano, no 3 ou no 2, ele tem uma participação bem rápida, o personagem do Bruce Lee, porque o Bruce Lee já é falecido antes dos filmes do Donnie En. Com Jack Chan, outro grande ator, muito famoso também, né? O Wills of Mills, o Mestre Invencível, Arrebentando em Nova York, A Hora do Rush, O Reino Proibido, com o Jet Li, que é outro grande ator também, Karate Kid, com o Jaden Smith, né? E com o Jet Li, outro ator muito interessante também, que já largou as telas por problemas de saúde, né? Temos o Mestre das Armas, Herói, Cão de Briga, o Rogue, o Assassino, o Beijo do Dragão, Romeo has died, Romeo tem que morrer, nascer para morrer, e muitos outros. Olha, temos também animações, como o Kung Fu Panda, e o Tigre e o Dragão é um outro filme muito lindo também, mas o Tigre e o Dragão, se não me engano, com o Jet Li? Bem, vamos conferir em algum momento, tá? Mas agora, né, vamos concluir essa nossa aula, né? Espero que tenham gostado de conhecer o Kung Fu, o Bruce Lee, seu grande mestre. O Kung Fu é uma arte marcial tão incrível que tomou o cinema e a cultura ocidental. Você já assistiu a muitos filmes com essa temática? Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham uma ótima semana de estudos. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e 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 ativos. Façam as ativos e ativos e ativos e ativos e ativos e ativos. Façam as ativos e ativos e ativos e ativos e ativos.